No vídeo de hoje a gente vai mostrar como nós preparamos as nossas malas para a temporada 2020 Na nossa primeira temporada em 2019 a gente viajou com isso aqui Uma mala média, uma mala pequena, uma mochila média e uma mochila pequena Mas nessa temporada de 2020 a gente vai viajar com Tudo isso? Sim, nós trocamos 30kg de bagagem por 10kg cada um Olá viajantes, para você que está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo O meu nome é o Rogério, eu sou a Ana Paula e nós somos o World by Two Um casal que ama viajar e decidimos fazer disso nosso estilo de vida Isso, a nossa primeira temporada foi em 2019, a gente foi para a Europa E conforme eu mostrei para vocês, o que a gente levou? Aquela mala média, uma mala pequena, uma mochila média e uma mochila pequena A gente viajou toda a Europa, só que a gente aprendeu uma coisa, né Paula? É, a gente talvez não precisasse ter levado tanta coisa, né? No total deram 30kg o ano passado, né? E a gente acabou trazendo coisa de volta depois de 9 meses de viagem sem nem desdobrar Então a gente resolveu que esse ano a gente queria viajar com menos e duas malas pequenas São duas malas de bordo e uma mochila para cada um Vai dar um total aí de 10kg em bordo, que na verdade a gente deixou aí com 9 mais ou menos E uma mochila para cada um Vamos ver o que a gente colocou aí dentro, como que a gente vai fazer para passar tanto tempo em tão pouco É, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, a gente está prestes a pegar o voo para ir para a Tailândia Então o nosso planejamento nesse momento é ir para a Tailândia, Camboja, Vietnã, China, Coreia do Sul, Japão Só que nesse momento está tendo coronavírus, talvez mude alguma coisa Mas como a Paula disse, a gente percebeu que não precisa de tanta coisa E no começo a gente assustou um pouco, será que vai dar, não sei o que, mas a gente vai mostrar para vocês que dá E se você vai fazer uma viagem de longa ou curta duração, não esqueça de fazer o seu seguro viagem É muito importante E não pense que é importante fazer o seguro viagem só porque o país que você está indo exige o seguro ou não É importante para a sua saúde e para a sua segurança fazer o seguro E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso parceiro Sim, que é o Seguros Promo, a gente já fechou com eles, é uma empresa super confiável, tem um atendimento ótimo Eles vão entender qual o tipo de viagem que você vai fazer e vão oferecer o melhor plano Então cliquem no link aqui que vocês clicando vão ganhar um desconto fechando o seguro viagem O ano passado a gente já fechou com eles, a gente resolveu fechar novamente com eles Não é só porque é o nosso parceiro não, é porque realmente eles ajudaram muito a gente fechar esse seguro Para você ter uma noção, se você tem dúvida do qual seguro você deve fechar Eles ligam para você, compreendem toda a sua forma de viajar e oferecem o melhor seguro É isso aí, mas antes da gente seguir com as malas, se você não é inscrito, já se inscreve aí para ajudar a gente Dá aquele like do vídeo e depois comenta aí qualquer dúvida que vocês tiverem que a gente responde Bom, a gente acabou de desconstruir as nossas malas, aquelas duas malicas que estavam ali Acreditem, tudo isso daqui estava dentro Então a gente vai começar explicando o que a gente vai levar, vai lá Paula, você Bem rapidinho, vou começar com as partes de baixo, estou levando duas calças jeans, um shortinho jeans, um shortinho colorido É que assim ó, o meu guarda-roupa, 90% dele é preto e cinza Mas eu tentei escolher as coisas mais coloridas que eu tinha, porque a gente vai ver lugares muito animados e coloridos Porém, vocês vão ver que é muito preto e cinza Duas saias, uma saia mídia, uma saia longa, uma legging preta, porque legging preta combina com tudo Uma saia xadrez, aqui é uma camisa de linho branca, que dá até para usar como saída de praia E se precisar de algo mais arrumadinho e combina com tudo Uma canga, que eu vou usar de canga, de lenço e até de saia assim, para entrar nos templos Até se o Rogério precisar usar, vai usar uma saia vermelha e preta Vestido Aí aqui tem regatinhas, camisetas de manga curta E como depois a gente pode ser que vá para um destino mais frio Eu estou levando um casaquinho, que é bom ter Uma blusa não muito grossa E essa daqui, que é bem grossinha, que eu já levei o ano passado, porque ela é peludinha Essa blusa de frio é do Rogério, que vai na minha mala Lembrando que tudo isso eu organizo nessas coisinhas, né, organizadores de mala Aqui uma necessaire com a maioria das coisas é creme para o rosto Aqui uma necessaire de maquiagem, que eu fiz Um chinelo Qual que é a dica da necessaire, Paula? É, a necessaire, se você vai levar qualquer tipo de líquido ou pastoso, ela tem que ir em necessaire transparente E é muito mais fácil até para a gente, né, ah, eu quero creme e tal Aí eu venho, ah, ele está aqui, é mais fácil de pegar Quando não vai despachar, né, quando é mala de mão É, a mala de mão Depois na hora que você mostrar, se eu explico direitinho Um chinelo, que sim, eu uso o Havaiano Antigo, para vocês verem que é verdade Ó, o meu antigo também está aqui E na minha mala é isso Ah, e esse daqui que é roupa íntima Então aqui, e pijama também está aqui dentro Volvo, calcinha e sutiã, galera E biquíni, e biquíni, é Roupa íntima Gente, meu, é só isso O tênis, eu vou com o tênis no pé Vou com a camiseta do World by Two Por isso que eu não estou com ela, Rogério, mas eu não estou com a minha E devo ir também com uma legging Que é básica, comida com tudo Acho que é legal aproveitar que a mala está aberta Mostrar como ela é, né Olha, aqui dentro É a parte de trás dela, tá Ela tem isso daqui Tá vendo, que ocupa um certo espaço Que é esse puxador Por isso que ele tem isso Aí aqui ela tem uma divisória, ó Para tampar aqui Aqui são máscaras que a gente comprou Para levar E aqui ela tem um outro espaço Que daí é bem retinho E essa daqui é a frente da mala Então, essa necessária, por exemplo Não é bom ir aqui Porque a hora que você fecha a mala Ela vai estar de ponta cabeça Então, acho que é só uma... É, e curiosidade que até eu aprendi quando a gente foi comprar essa mala Essa aqui, ó O mesmo tamanho aqui É desse tamanho Por exemplo, a nossa mala média Ela é grandona Assim, só tem uma tampa Isso Então, essa já é meio a meio igual E é só isso Meu foi isso daqui Só Parece pouco Mas como as minhas roupas são miudinhas Porque eu sou pequenininha Eu tenho 1,57m Então é mais fácil Dá para levar bastante coisa E não ocupa tanto volume Assim Agora A parte do mister Vamos para minhas coisas agora Galera Isso aqui, na verdade É uma bolsa da Paula Que eu não sei se ela vai usar no dia a dia E como a gente vai numa praia lá em... Na Tailândia também Vai ajudar Uhum Isso aqui é uma blusa enorme É uma parca É uma parca Porque pode ser que a gente vá para algum país que faça frio Aqui, ó Eu tenho um short Sei lá Se eu for correr na rua Tem... Se tiver piscina no lugar que a gente vai Se quer mais para usar no dia a dia Onde a gente estiver lá no apartamento E uma bermuda jeans E eu tenho uma igual essa aqui Que eu vou levar, meu Esses bolsos do lado aqui Aqui O Rogério, se pudesse Ia ter dez bermudas iguais essa e só Mas nenhuma Eu acho que eu tenho já sete anos essa bermuda É Tanto que eu adoro ela Faz muito tempo Uma calça jeans A gente se baseia muito no ano passado A gente levou muita coisa que não usou Do jeito que foi e voltou Eu falei que ia levar uma calça jeans só Mas eu roubei Eu coloquei mais uma dessa vez Ah, meu Tem muita coisa que a gente não usou Eu estou levando aqui só o que eu vou usar mesmo Uma calça jeans Um par de chinelo Aqui, ó Meia cueca Não precisa levar um monte Até lavar e secar Não dá tempo nem de usar as outras que você levou Então é Meia dúzia de cueca E três par de meia Se precisar, lava ali no... E compra também, né? Quando você faz uma viagem de longa duração Igual a nossa Você tem que lembrar que tudo que você precise Pode ser comprado, né? É, tem isso Aqui, ó Uma regata preta Uma regata branca Uma pra dormir Uma se eu for... Que inclusive foi no ano passado, né? Foi tão usada que já virou pijama Porque se as suas camisetas não viram pijama Tá usando errado Uma regata tipo de esporte Uma de manga normal Se eu for correr na rua Ou andar em algum local Compartilhado num apartamento Que quer que seja E aí, camiseta do World War 2 branca Uma amarelinha Uma preta Ó, a doutora O Rogério tá colorido, ó lá Olha que bonito Uma camisa do Brasil de algodão Porque eu tenho a de futebol Mas no calor, assim Se dá uma suadinha O cheiro não fica legal Essa é de algodão Tá É, que mais? Cinto Pra sair de bermuda Aí, calça é bom Os nossos bonés Um guarda-chuva Essa é a blusa Boa da Paula Compatível com essa minha aqui Isso aqui A gente vai colocar as coisas Pra pendurar na porta Do banheiro Esse aqui tá ruim aqui Mas, ó Pendura sim É shampoo Continuador Cotonete É que às vezes O banheiro não tem onde pôr, né Aí Esse daí é bem útil Isso aqui a gente não levou Ano passado Mas pra fazer Comprar é ótimo Aquela sacola É uma eco bag, né Em vez da gente comprar Em todo lugar A gente leva Nossa, vamos ser bem eco mesmo Isso E aí Esse daqui Que a gente vai levar A gente não lembra de mais nada É, vale destacar Que essa blusa minha aqui, ó Ela não tá na mala Né Não vamos roubar Ela não tá na mala Na verdade Essa blusa Ela está ali Naquela mochila, né Sim, no final de tudo A gente vai mostrar Como a gente vai colocar Tudo isso Nessas duas malas Aquela mochila Vai manter a mesma Que é pros eletrônicos Essa mochila O grande pulo do gato Tá nessa aqui, ó Que a gente vai deixar Aquela mochila pequena Pra trás Eu tô ali Aparecendo no espelho E essa aqui É uma mala Tipo aquelas mochileiras Mesmo, olha Parece um sacão Pra dormir De colchonete E cabe muita coisa, tá É Pra quem quiser Comprar uma mochila Igual essa Não é jabá, tá Mas é uma mochila Da Nike Por coincidência Foi A gente pesquisou bastante Foi o modelo Que a gente mais gostou Né, Paula É, uma Nike Vapor Speed 34 litros A gente deixa, né Na descrição do vídeo Também A descrição da mochila Porque valeu muito a pena É Ela não tem Muitas divisórias Então por isso Que cabe bastante coisa Tem um zíper interno Aqui pra guardar documento Tem uma divisória Aqui pra notebook Tem aqui, ó Pra guardar fone de ouvido Total, total E, ó Lateral Pode por garrafa de água Escova de dente Então é Meu Muito útil Então agora a gente Vai mostrar pra vocês Como guardar tudo isso Bom Tá aí a prova Conseguimos colocar Tudo aquilo Nessas duas malas E nessas duas mochilas É, se eu posso deixar uma dica Eu acho que aqueles organizadores Fazem bastante diferença É verdade Porque eles compactam bastante, né A roupa E eu falei que eu ia falar sobre Os frasquinhos, né Na frasqueira Quando você não vai despachar a mala Que você vai levar tudo em mala de mão Tudo que for líquido Ou pastoso Devem ir em frasquinhos De no máximo 100ml Em frasqueiras transparentes Então eu falo assim Ah, o meu perfume tem 200ml Mas ele tá menos da metade Eu vou levar assim Não leve Passe ele pra um frasquinho De menos de 100ml Porque qualquer coisa Acima de 100ml Mesmo que esteja na metade Menos da metade Vai ser descartado, né Normalmente é descartado Uma outra coisa é A soma total dentro da sua mala De líquidos e pastosos Não pode ultrapassar 1 litro Outra dica importante Quando vocês forem comprar malas pequenas Pergunte na loja Se tem aquele gabarito de aeroporto Porque tem mala pequena Que não cabe no gabarito É verdade E às vezes ela não cabe por um pezinho, né Que ela tem do lado Ou então uma frescurinha Que ela tem em cima A gente testou Essa cabe até aqui Bem tranquilamente, né É, a gente acabou Não comentando nessas malas aqui Vamos falar Não é jabá Qual que é a marca? Mas é da marca MUND Cadê? Pegou? Acho que sim É da marca MUND As duas a gente só escolheu Cores diferentes É, então vocês podem ver Que ela é bem pequenininha Ela tem 4 rodinhas duplas Então também vejam Se o vendedor entende Do que está falando É, a única coisa dela É que o Como chama isso? Cadeado dela Não é TSA Tá? É a única coisa Mas ela já tem cadeado próprio E Vou mostrar as rodinhas E tem problema Que a gente leva cadeado papais É E aí São as rodinhas aqui Se elas são resistentes Boas ou não Ainda não sabemos Porque nós só estamos usando aqui Para colocar as coisas Então conforme vai passando a viagem A gente vai contando Se elas são realmente tão boas E resistentes assim É, o que eu falei para vocês Fiquem atentos Se os vendedores são bons Pelo menos os que atenderam a gente Foram muito bons Excelente Ela falou Leva esse aqui Que são quatro rodinhas duplas E quando vocês Andar com a mala Não inclina ela Não fica andando com duas não Vai com as quatro no chão É Para não forçar peso Em nenhuma rodinha E aí elas desgastam Por igual também Nossa Essa malinha aqui Você vai levando assim Ela vai que é uma beleza Eu acho que vale também comentar Eu comentei no Instagram Se você ainda não segue a gente Arroba World by Two Sobre essa mochila aqui Né Essa mochila Foi muito falada no Instagram Porque eu falei que o Rogério Tinha uma mochila excelente Que a gente viajou no passado E é essa daqui É uma mochila da Lenovo Da linha Tink Pad E realmente é uma das melhores mochilas Que a gente já teve assim Na vida Essa mochila ela tem anos já E ela é realmente muito boa Esse modelo exatamente Eu não achei mais No site da Lenovo Porque já faz tempo que a gente tem É Mas no site da Lenovo Inclusive tem umas lindas novas Modelos novos O que eu indico é Procurem da linha Tink Pad Que ela é um pouco mais cara Mas eu garanto Que ela é extremamente resistente Bom, é isso aí Esperamos que vocês tenham gostado Das dicas que nós passamos Para vocês E da forma que a gente Montou as malas Então comenta aí Se você conseguiria viajar Com essa quantidade De malas e roupas Que a gente está levando É E comenta também a sua aposta A gente vai fazer muita compra Pelo caminho, né De roupas Que a gente vai precisar Ou não Aproveita Já se inscreve no canal Que é para ajudar O nosso canal a crescer Deixa seu like Se você gostou desse vídeo Comenta também Que tipo de vídeo Você gostaria de ver Aqui no canal E vem viajar com a gente Galera Esqueci de falar Uma das coisas Mais importantes Do vídeo Isso aqui, ó Levar miojo A gente só pensa em comer Não, galera Sério agora Seguinte O que a gente estava fazendo No final da temporada Do ano passado E a gente começou E a gente vai fazer agora A gente vai colocar Esses miojos na mochila Por quê? A gente vai chegar lá Sei lá Tipo depois do almoço Aí a gente vai pegar o táxi Vai para o apartamento O anfitrião vai encontrar a gente Vai apresentar Meu, a gente vai chegar moído Também por causa da diferença De horário Então, ó A gente coloca esses miojinhos A gente fazia isso sempre Em cada mudança De país A gente deixava os miojinhos Chegava no apartamento Se tivesse de boa para sair Saia Senão, ó Já faz um miojinho Come Banhinho E cama Então Essa dica é super importante Tchau 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 Tchau